e aí pessoal tudo bem com vocês só acabei de comprar esse ventilador aqui da gold né mostrando pra vocês aqui um ventilador de muita qualidade eu sei que tá pensando comprar um aí modelo dele é o oscilante 60 centímetros gold ele é 200 watts tá pessoal motor muito forte ventilador muito poderoso fazendo a montagem dele aqui vem todas as peças bem fácil de montar né tô apertando os parafusos aqui do caranagem de trás mas é muito fácil de montar muito fácil de colocar as peças componentes muita qualidade é um ventilador de altíssima qualidade tá 200 watts de parede isso aqui já tem um dele ali ó ali é um dele tá eu tô colocando isso aqui também instalando ele eu acabei de comprar né estamos instalando ele ventilador muito bom muito forte e o motor parrodando 200 watts fácil montagem é muito top temos tirador se você tiver pensando em comprar pesquisando pode comprar sem medo porque é um ventilador bom demais bom demais bem com regulador de velocidade né e regulador de velocidade dele que não vai ser montado também é um ventilador tem uma qualidade incrível a hélice dele é um hélice de muita qualidade deve ser um plástico muito forte muito resistente muita qualidade tá um ventilador de altíssima qualidade é o gold né oscilante 60 centímetros de parede tá vai pensando em comprar e pessoal pode comprar sem medo qualidade excepcional tá então e se você gosta de nossos vídeos de seu like que eu no canal tudo bom pra vocês galera valeu pessoal tranquilo já tá aqui pessoal montado e funcionando é muito forte muito legal e se você gosta de nossos vídeos de seu like inscreva no canal a pessoa compartilha tudo bom pra vocês galera valeu pessoal não se esqueça de compartilhar e descrever o canal valeu galera